E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo diferente galera Hoje, mano, Flap 6 Eu venho jogando aí o PVZ chinês, né? Cês tão ligado? Tem série aí no canal Tô aqui no PVZ chinês, inclusive E mano, eu fico muito feliz Com o tanto de atualização que tem nesse jogo O tanto de coisa nova que tem nesse jogo Aí eu começo a pensar no PVZ Que a gente joga, né? O PVZ Internacional E mano, a carência de conteúdo é complicada Cês sabem do que eu tô falando Lá nós temos a Arena Que pra mim, a Arena do PVZ Internacional é muito melhor Muito melhor, existe? Acho que é melhor falar melhor, né? É melhor do que a Arena aqui do chinês Isso aí não tem dúvida, certo? A perseguição da pene, na minha opinião A perseguição da pene do PVZ Internacional Também é melhor que a do PVZ chinês Mas tipo, é meio que uma obrigação Ser melhor Porque tem só os dois modos lá, né? E o modo história Então, ó, é o seguinte No vídeo de hoje Vou falar com vocês Algumas ideias de atualização Que poderíamos ter aí no PVZ Internacional Qualquer coisinha Cês sabem o que eu tô falando, né? Qualquer coisinha nova que tem no PVZ Internacional A gente já se empolga, né? Teve lá a atualização Que mudou a imagem da Arena lá Eu me empolguei Com a imagem, tá ligado? Era uma página só Enfim, né? O tanto que nós jogadores aí Do PVZ Internacional Somos carentes de conteúdo Né? Então eu vim falar o seguinte, galera Sabiam que no PVZ chinês Tem passe de batalha? Ó, atrás da facecam E eu vou clicar aqui atrás E vocês vão ver Isso aqui poderia ter no PVZ Internacional, velho E caía muito bem, velho Caía muito bem Né? Travou Não, não travou, não Tá É o seguinte Tá aqui É nessa página aqui Nesse copo maluco, certo? Deixa eu clicar aqui, ó Olha que maneiro, galera Isso aqui poderia ter no PVZ Internacional Fácil, velho Ó, tá aqui, ó O passe Camada de prata Camada de ouro Pra quem for comprar o passe, certo? Eu vou pegar uns prêmios aqui Inclusive, junto com vocês Que tá aqui Feita com as missões Certo, ó Passe de batalha São, se eu não me engano 50 níveis Deixa eu ver aqui Ó 50 níveis Perfeito? 50 níveis Aqui é pra quem compra o passe E aqui é pra quem não compra Beleza? Temos a barrinha de XP Essa barrinha de XP Você vai completando Vai subindo de nível Eu tô aqui no nível 5 do passe, né? Pra você completar essa barrinha Tem aqui, ó As missões Inclusive, tem que pegar Essa aqui eu acho que é de login diário Ganhei 50 de XP Certo? Eu não fiz nenhuma outra Eu não Tô entrando agora no jogo No dia de hoje Certo? Então, ó Aqui nós temos Eu vou pegar até o celular Pra traduzir as missões que tem Olha que maneiro, galera Pra completar o passe Olha só, mano Isso aqui deveria Poderia ter no PVZ Internacional Fácil, né? Fala a verdade Deixa eu traduzir aqui pra vocês As missões Olha só Que maneiro Temos aqui a primeira Que é de login, né? Deixa eu ver aqui Ó, entrar no jogo Basta entrar no jogo Você ganha 50 XP Esse 50 XP Vem aqui pra essa barrinha aqui, ó Tá vendo? Tô com 200 Quando eu chegar a 1000 Eu passo pro próximo nível Aqui da camada do passe Eu passo pro nível 6 aqui, ó Nível 6 Eu tô no 5 Certo? Aí nós temos aqui, ó Essas missões que eu tô vendo aqui São missões diárias Beleza? Deixa eu ver aqui, ó Exatamente, ó Essa camada aqui, ó Missões diárias Todas essas são missões diárias Você entra no jogo todo dia Quiser fazer Você vai lá e faz, certo? Temos ali a segunda missão, ó Que é o seguinte Obtenha fragmentos de plantas Ou seja, cópias Já já vou fazer essa aqui junto com vocês Obtenha cópias de plantas 20 cópias Você completa essa missão Temos outra aqui, missão, ó Que é o seguinte Vamos ver, ó É Obtenha 10 fragmentos de pingentes Eu não sei Acho que pingentes são skins Tá ligado? Pra você desbloquear skins Você precisa de cópias Eu acho que é isso Não tenho certeza Mas tá aí Mais uma missão Aqui, ó 25 Dá um prêmio maior essa daí Vamos ver, ó Olha que maneiro Mate Múmias zumbis Múmias zumbis Deve ser os zumbis da Do Egito antigo, né? Eu acho Não tenho certeza Certo? Temos aqui também, ó Essa missão ali Vamos ver Completou A aventura das plantas Duas vezes A aventura das plantas Eu acredito que seja lá O... É a aventura que eu chamo mesmo, né? A expedição Eu acho que é a expedição Se eu não me engano Inclusive eu vou lá Pegar o prêmio da expedição A gente vê se vai completar aqui ou não Beleza? Aqui nós temos, ó Outra missão Olha que maneiro Tudo diário isso aqui, certo? Mano, isso aqui Pra ter no PVZ internacional Seria top de linha É... Deixa eu ver aqui Pera aí Avalie qualquer Alguma coisa no jardim Enfim, tem coisa que tá Tá em chinesa Difícil traduzir, né? Então aqui são as missões Diárias, ó Tem aqui embaixo 150 o quê? Vamos ver, ó Pera aí Consuma... Consuma... 150 diamantes Essa aqui é bruta, hein? Por dia 150 diamantes Se você completar Você faz essa missão E temos aqui, ó Que são missões Essa daqui Missões semanais, certo? Exatamente, ó Missões semanais Então você tem uma semana Pra fazer Tá vendo aqui embaixo? 5 Faltam 5 dias e 17 horas Pra atualizar Essa daqui Que é a diária Faltam 17 horas Pra atualizar E o passe de batalha Aqui em cima, ó Faltam 38 dias Pra terminar Olha que maneiro, né? E nós temos aqui, ó Missões diárias Diárias não, né? Missões semanais Nessa camada aqui, certo? Temos ali missão, ó Vamos ver, ó Tô vendo agora com vocês Eu nunca... Tô vendo só agora Ó Faça o login De forma acumulada Ou seja 5 dias Você já ganha isso aqui, ó Basta entrar no jogo 5 dias seguidos Ou Eu não sei se precisa ser seguido Mas Enfim 5 dias, né? Aqui nós temos Vamos ver, ó Vamos ver Acumule 100 fragmentos De plantas Cópias de plantas Certo? Você conseguindo 20 por dia Que tem essa missão aqui De conseguir 20 fragmentos Por dia Com 5 dias Você faz isso aqui, né? Temos aqui mais uma missão Ou versão mais essa aqui Não vou ficar vendo muito não, né? Aqui é fragmentos Que são Eu acho que são Cópias de skins Beleza? Aí nós temos aqui também Eu tenho outras aqui pra fazer Perfeito? O prêmio é um pouco melhor Do que as diárias Com certeza, né? E temos aqui A missão da temporada Essa aqui é a missão Que vai até o fim do passe Tá vendo aqui embaixo? 38 dias e 4 horas Pra terminar E o passe Faltam 38 dias e 4 horas Pra acabar Então você tem Todo o passe de batalha Pra poder fazer Essas missões aqui Que dão muito ponto Olha só 1500 1500 Vamos ver aqui, ó Vamos ver Uma que dá muito ponto Deixa eu ver 3000 Deixa eu ver O que é isso aqui Vamos ver Alcance Peraí, apedão Alcance O Andar 120 O andar 120 No desafio sem fim Olha que maneiro Isso aqui é tipo A pirâmide da perdição, né? Alcance o nível 120 Olha isso, velho Eu acho que O desafio sem fim É a pirâmide da perdição Daqui, se eu não me engano Olha que maneiro Isso tem um mês Pra fazer isso aí Temos aqui Um outro que dá 2000 Vamos ver Esse aqui Publique 10 níveis No jardim criativo O que é o jardim criativo? É onde a gente Cria fases Eu já fiz vídeo Criando fases lá Você tem que publicar Você tem que criar 10 fases E publicar elas Olha que maneiro Você tem um mês Pra fazer isso Aqui, vamos ver Só mais essa aqui Vamos ver Só mais essa aqui Deixa eu ver aqui Classifique qualquer nível No jardim criativo Lá o jardim criativo É onde você cria as fases Você vai lá e classifica Eu acho que Você pode ir numa fase De alguma pessoa E classificar Se você gostou ou não Acho que é alguma coisa assim Deve ser isso Se fizer isso 10 vezes Ou é 50 vezes Eu não sei Pode ser Se eu acho que é 50 Você ganha aí 2000 XP Esse XP Já vem aqui pra cima Que maneiro E tem outra coisa Bem maneira galera Olha só Tem isso aqui Isso aqui é maneiro É uma roleta Certo Aqui no caso Eu preciso de 10 Desses rubis Pra girar a roleta Esses rubis estão aqui Tá vendo Olha aqui 5 5 50 Tá vendo Vou pegar eles agora Pra gente girar a roleta ali Então esses rubis Você usa aqui Na roleta E você pode ganhar Esses prêmios todos aí Olha que maneiro Vamos primeiro fazer o seguinte Isso aqui galera Sinceramente Isso aqui Dá pra ter no internacional Fala a verdade Dá pra Pode Mano Faz um ctrl c Ctrl v Só traduz aí Pronto E bota as missões Correspondentes Aos modos que tem No pvz internacional Bota uma missão lá Sei lá Conquiste uma vitória Tipo missão diária Tá ligado Missão diária Pvz internacional Arena Certo Quer dizer Pvz internacional Passe de batalha Aí tem uma missão lá Tipo Vença uma partida na arena Tá ligado Enfrente o zumbão Na perseguição da PN Missão diária Aí missão semanal Você pode colocar Desbloqueia a planta da arena Alguma coisinha Eu não sou muito bom Pra criar a missão Mas tá ligado Uma missão um pouco mais difícil Certo Tipo Vença o zumbão Na perseguição da PN Do nível médio Pode ser isso também Ou Até que mesmo Colete Sei lá Colete 100 cópias de planta Dá pra fazer isso No pvz internacional Né E aqui na missão Né Principal Aqui da temporada Para a área do passe Você pode colocar lá Desbloqueia a planta da arena Consiga sete vitórias Seguidas na arena Que é a sequência lá Tá ligado Ou perseguição da PN Você pode Vença o zumbão No nível difícil Cinco vezes Enfim Entendeu Mano Tem muita coisa pra Tá ligado Eu não sou de pensar em missão Quem tem que pensar Eu sou um desenvolvedor Né Mas tipo Pensa só se tivesse Isso aqui no pvz internacional E é meio que tipo Juntar Pvz internacional Nós temos a arena E a perseguição da PN Que são separados Isso aqui ia unir Tá ligado Ia ficar tudo Tá ligado Tem também missão Você podia colocar o seguinte Missão diária Tipo Tá ligado O jardim Lá do pvz internacional Eu já completei o modo de história Há muito tempo O jardim Eu não uso mais Não uso Eu tenho duas mil plantas lá Que eu Não uso Que No vaso lá Não tem como nem eu colocar Enfim Tá lá Acumulado O que podia ter aqui Plante ou colete Uma planta do jardim Na missão diária Aí na missão semanal Plante ou colete 20 plantas No jardim E a missão Do passe Plante e colete 50 plantas do jardim Tá vendo Mano Seria top O jardim Eu ia estar lá Eu ia ter mais um motivo Para jogar Claro que quem Completa É O modo de história E também a perseguição da PN Usa as plantas do jardim Eu não uso muito Temos no PVS Internacional Já as missões diárias Vocês lembram que tem Podia ter uma missão Que é o seguinte Aqui na missão diária Aqui Podia ter o seguinte Complete todas as missões diárias Não tem as missões Lá do PVS Internacional Missõezinha lá De jogar arena Não tem Podia ter aqui Complete todas as missões diárias Faça login No jogo E aqui faça login Sete dias seguidos Já que é uma semana E aqui faça login Sei lá Durante todo o passe Acho que é um pouco difícil de fazer Mas dá para fazer Tentar um pouquinho ali Durante o dia Mano É coisa É coisa básica Eu sinceramente Queria muito que tivesse Eu não estou Não estou dando informação não Tá galera Isso aqui eu estou Eu queria muito que tivesse no jogo Mas não sei se vão Ah um recado para a EA Ou EA Acho que a EA vai se interessar agora Ou EA Ó Dá dinheiro Agora sim a EA está animada Pode ter certeza Né Porque né Você tem o passe aqui dourado para vender Claro que não pode ser um preço gigantesco Que eu mesmo não vou comprar A verdade é Mesmo eu trazendo Eu já estou bolando O negócio nem está em pauta E eu já estou bolando o preço do negócio Enfim Mas Deu para entender né Dá para fazer um CTRL C e CTRL V Né Dá não dá Então ó Vamos fazer o seguinte Para não ficar muito sem conteúdo Né velho É Vamos Ah Importante tá Olha só como é que esse jogo aqui Tem Realmente O conteúdo desse jogo Ele tem muitas variedades né Comparado com o PVZ internacional O pessoal está comentando nos vídeos aí Que na próxima atualização Desse PVZ chinês Vai ter um modo De cartas PVZ de cartas Não vai ser igual O Heroes Mas a ideia É um PVZ de cartas Um modo aqui Dentro desse jogo O modo lá Com cartas Não sei como é que vai funcionar Mas aí Esse aí é o que está sendo previsto A galera tem comentado aí Que vai ter Não sei se vai ter mesmo A galera tem comentado Que vai ter na próxima atualização Olha que beleza Tem modo aqui nesse PVZ Que eu nem jogo Porque não dá tempo Simples assim Tem outros mortos para jogar Que eu foco mais E os outros Não dá tempo Não dá E no PVZ Internacional Não funciona Tão bem assim No caso Eu jogo mais É a arena mesmo E a perseguição Dá pena lá De vez em quando Certo Então ó Vamos fazer Algumas missões Aqui ó Tem essa daqui ó Já já eu vou coletar Os prêmios Pra gente girar a roleta Tem essa daqui Que é o seguinte É 20 cópias né E tem uma outra Também que eu tinha visto Que acho que é essa aqui Da expedição Vamos lá Ver se é isso mesmo Vamos lá Vamos lá Mano Tem muita coisa nesse PVZ Galera Tem coisa que eu não Tem página aqui no PVZ Que eu nunca entrei Eu jogo o jogo já O que é um ano Tem coisa que eu nunca Tá ligado Nunca vi Tá aí no jogo Que eu não entrei ainda Né Então Lembrando Esse vídeo aqui Não é de notícia não Tá galera Não é que vai ter O passe de batalha No PVZ 2 não Internacional Aqui é o É o que eu queria Que tivesse Certo Eu queria que tivesse Enfim Vamos aqui na expedição Que eu acho que vai Completar lá Aquela missão Certo A gente já pega O prêmio dela Expedição também Dá muita coisa boa Né Eu vou Pegar uma aqui Tem os rubis A loja de rubis Né Tem muita coisa aqui Diferenciada Né O problema desse jogo aqui A única coisa Que eu acredito que Não seja muito boa Com relação ao internacional É com certeza A qualidade do áudio A qualidade do áudio Desse jogo aqui É muito ruim O pessoal sabe Do que eu tô falando Qualidade de áudio Do PVZ Internacional É top de linha É que eu já peguei Aí fica meio bugado aqui Eu até entendo O bug Porque é um jogo Chinês O servidor tá lá na China Então Tem lag mesmo Não tem muito o que fazer Né Mas eu acho que eu peguei Lá o prêmio Tá aqui galera Peguei o prêmio Tá vendo Já vou colocar outro Pra fazer aqui Já coloca outro Pra fazer Tá aí Tem os outros aqui Que eu faço também Posso pegar o prêmio 2 mil moedas E rubis Vou pegar os que eu tenho aqui E vamos lá ver Como é que ficou A missão lá Do passe Beleza Pronto galera Peguei os prêmios E coloquei já Pra fazer outros Eu acho que eu vou ter que Adiantar e fazer de novo Mas vamos ver lá Se carregou Talvez tenha andado certo Que acho que é duas vezes Que eu tenho que fazer Se eu não me engano Né Duas vezes Mas eu fiz quatro vezes ali Talvez conte Né É Eu preciso de 20 cópias De plantas Primeiro vamos fazer o seguinte Pra conseguir 20 cópias De plantas Vamos ver aqui na loja Como é que tá a situação Temos aqui Vendendo feijão solar Eu vou comprar 20 cópias Do feijão solar A verdade é essa Comprei Pronto Tá aí A missão Está feita Eu acho que eu E eu acho que eu não tinha O feijão solar Acabei de desbloquear Né Eu acho que sim Enfim Vamos lá Vem aqui Vamos lá ver se as missões Foram concluídas Certo Só pra gente ver melhor Como é que funciona Tudo certinho Cês viram né Muito conteúdo Inclusive tem uns conteúdos Aqui ó Isso aqui também É tudo conteúdo Certo É Tem um login diário Vou pegar Que eu não peguei hoje não Cadê 30 cristais 30 cristais E isso aqui também Olha que beleza Já pega aí ó E pega isso aqui também Tá aí Tem descontos Tem outros modos Aqui tem coisa grátis Pra pegar ó Seis cópias da Negócio aí né Esqueci o nome Batata doce Acho que é Seis cópias aqui Já gasta dinheiro Tá vendo Aqui já não né Mano Olha essa planta aqui Eu nunca vi Rapaz Outra planta que eu nunca vi Enfim Vamos lá Vamos lá no passe Vem aqui E bora Vamos ver Ó Missões Ó Já completei aquela de 20 cópias Acho que aquela outra Eu não completei Falta um Ah não Completei sim Completei a expedição Que beleza Pega o prêmio Isso aqui é missão diária Certo Então você tem um dia pra fazer Amanhã daqui a 17 horas No caso Vai Atualizar Acho que bugou ali Eu tenho que esperar né Aqui missão semanal Ainda não dá pra fazer Aí agora foi E aqui missão Da temporada Beleza É isso que eu fiz Vamos lá pegar os prêmios Ó Vamos lá Primeiro Pega aqui ó Pega da terceira camada Cinco rubis Eu falava rubis Eu não sei se é rubis mesmo o nome Cinco cristais Aqui ó O lag acontece mesmo galera Porque o servidor Tá lá na China E não tem nem muito O que reclamar né Tem dia que tá mais Tem dia que tá menos Né Já já a gente vai girar lá A roleta maluca E aqui ó Mais um Vamos ver o que é esse aqui Aqui é o seguinte Aqui eu posso escolher Qual poder que eu quero Eu costumo não usar isso aqui não Eu vou pegar esse fertilizante aqui Pronto Aí eu escolho ele Pronto Tá aí ó Cinquenta rubis Cinco desse aqui Cinco desse aqui Caso eu chegue aqui no nível seis Pego esse prêmio aqui Perfeito Aí vai Aumentando Vamos girar aqui ó Custa dez Eu tô com sessenta e cinco Aqui embaixo tá mostrando Sessenta e cinco Custa dez Eu acho que vai aumentando Cada vez mais Não sei Vamos ver ó Gira Olha lá Foi pra quinze Dei dez cópias De uma planta rara Olha isso aqui velho Eu posso escolher a planta Que eu quero Ó Mano olha que beleza Acho que essa planta Não tem desbloqueada né Vai ser ela A gente já fez vídeo dela Pô Peguei Olha que beleza Acho que eu acabei De desbloquear essa planta Vamos lá ver já já Ainda nesse vídeo aqui Ó Quinze Gira Vamos ver Marque no bug aí Brincadeira se bugar velho Que eu preciso ver girando aí né Foi Acho que eu aparei aqui ó Dez mil Moedas Tá bom Tá bom Trinta Agora vai ser o último giro Que eu vou conseguir fazer Por enquanto né Eu falei pra galera Que eu vou continuar jogando Pvez chinês Normalmente Que a gente joga né No final do passe Quando faltar um dia A gente vem aqui E vê como é que eu tô Pra gente pegar os prêmios todos Beleza Não vou pegar Sem vídeo não Se é que eu vou ter Muita coisa pra pegar Eu não sei não Tá legal Vamos lá ó Olha que beleza Olha que beleza Sessenta cristais Tá aí ó Né Acho que aqui não tem Nenhuma missão De girar a roleta Será que tem Isso aqui deve ser Talvez hein Foi cinco aqui ó Mas eu acho que não é isso não Talvez tem até missão Que de girar a roleta Tantas vezes né Mas eu acho que não tem não Talvez aqui na missão É Da temporada Tenha Parece que não Mas enfim Então galera O vídeo era mais pra Tá ligado É uma indignação né E pouco conteúdo Que tem no PVZ Internacional né galera Enquanto eu vejo Esse aqui atualizando Atualizando Na próxima atualização Já vai ter outra coisa nova Vou fazer vídeo tá É Pedro galera Tá comentando É um modo de cartas Enfim Então ó Mano é Um apelo aí Pra EA Disponibilizar lá Pelo menos O passe de batalha Lógico Que não pode ser caro Me ajuda aí né Se for caro Eu não compro não A verdade é essa Né Enfim E tem o passe também Grátis Igual aquele ali Que eu tô pegando A camada grátis Cês tão vendo ali né Que Pra galera aí Conseguir completar E pegar os prêmios também Seria top Cês viram como é que funciona É maneirão né Do mais é isso Eu não vou Jogar aqui Não é mais um Sabe Uma Não é petição né Enfim É que tem pouco conteúdo né galera Pouca diversidade No PVZ internacional Olha isso aqui Isso aqui é tudo Praticamente quase tudo né É modo de batalha Isso aqui é ó Tudo aqui Modo de batalha Olha isso aqui Persecção da Penny O do outro mundo lá A arena Criador de batalha PVZ1 Né Aquele modo PVZ1 Esse aqui É o infinito Se eu não me engano Eu não lembro Mas enfim Aqui mais modo de batalha É esse No caso esse aqui É diário se eu não me engano né Você pode pegar cópia de planta Nesse aqui Esse aqui é aventura É muita coisa diferenciada Aqui já os menus Deixa eu ver aqui Se eu desbloqueei a planta né Acho que eu desbloqueei Acabei de desbloquear a planta Quer ver? Olha lá Desbloquei duas plantas agora Olha isso aí Rapaz Esse aí tá ligado Só sem jogar Não joguei Desbloqueei Tá aí Feijão solar E essa planta aqui Que é A castanha né A gente testou ela A gente já fez vídeo dela Olha isso aí Os bichinhos ali de dentro Né Tá aí Mano Deixa eu ver o nível 5 Tem nível 5? Tem Vamos ver Eita Ficou vermelho Ih rapaz Aí ó Não para de sair não Ó tá É bruto né Tá aí Então galera O vídeo foi esse Mano Curti muito Aqui O passe de batalha E vocês viram né Poderia ter no PVZ Internacional Né galera Poderia E comente aqui O que vocês acham Que deveria ter no PVZ Internacional Comente aí Que vai ser top Certo É Comente se você concorda aí Com o que eu disse aqui né Enfim E para a EA Peço Para que né Traga conteúdos Para o PVZ Internacional Que Qualquer coisinha já né Já muda para a gente Já fica empolgado Certo A arena é muito boa Tem que continuar tendo arena Pensei que são da pena Muito boa Tem que continuar tendo Mas tem espaço Para pôr outros níveis né Outras Coisas novas aí Com certeza tem Né Então aí Espero que vocês tenham gostado galera Puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau